fala galera jazão player na área e é isso aí pessoal vamos dar continuidade aqui no nosso gameplay de red dead redemption 2 bora lá no episódio anterior aí a gente fez a caça né e agora vamos fazer alguma missão aqui referente à história principal beleza pessoal bom então bora lá e vamos ver uma missão vim aqui pra gente reverendo 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 vamos cobrar algumas dívidas hoje do nosso amigo agiota e cadê o cavalo bora cavalo bora cavalo e aí pessoal que vocês estão achando aí eita aconteceu um probleminha técnico aqui mas já vamos a ajeitar o que vocês estão achando aí da gameplay aí com a face can deixa aí nos comentários aí agradecer o nosso amigo fernando camargo e já tinha percebido mas ele também percebeu e a opinião sua vale muito é é sobre o áudio da minha fala tá baixo em relação ao jogo então vamos tentar melhorar aí beleza pessoal então bora lá e aí e aí bora 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 a bora bora ayr Ainda estou na gambiarra aqui com um headset, vou comprar um melhor aí. Vamos evoluir devagarzinho, vai dar certo. Então bora lá, vamos cobrar umas dívidas. Coleta o dinheiro de um dos devedores. Vai 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 vai. Sai daí Dutch. Vai 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 vai, se joga Dutch. Pegar o nosso cavalo aqui. E vamos que vamos. Ops, não é esse não. É esse. Não sabe nem qual que é o cavalo mãe, perdidinho. Então bora lá. Vou colocar no mapa aqui para ficar mais fácil. Não é isso ai. Está pertinho. Bora lá. Cortar caminho. Não se esqueça pessoal. Deixa aquele like ai no vídeo. Para o YouTube poder reconhecer ele. E deixar lá na página dos recomendados. Também não se esqueça ai. Quem não é inscrito. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha. Deixa ai nos comentários ai. Que vocês estão achando. Que jogo vocês querem ai. Fora esse. Eita pega essa subida aqui. Estamos chegando. Chegamos. Vamos cobrar uma dívida aqui. Pegar uma arma aqui. Pegar o chapéu. Pegar uma arma. Acho que dá para dar uma. Um susto no rapaz aqui. Um susto no rapaz aqui. Quem é bom? Pernando? Cadê? Quem é que dá para dar uma ouça? Você fala inglês? Eu? Eu, eu... Silesia. Eu vou fazer Silesia. Eu vou fazer Silesia. Você comprou de um homem alemão? Ah, alemão. Não, eu não falo alemão também. Eu estou aqui por dinheiro, dinheiro. Que você comprou de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Sim, então é hora de pagar. Onde está ele? Eu não tenho nada. É um vento muito ruim. Nós todos tivemos um vento ruim, amigo. Eita, agora vai. Apaga, apaga, apaga. Apaga aí. Apaga aí. Apaga aí. Está lembrando, está lembrando? Não, eu ainda não entendo. Tem. Há a minha fila. Não, não. Não, não. Não, não. Não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso, é bom, é válido, é válido, é válido, sim. Eu tenho suas coisas, ok? Eu tenho alguma coisa aqui ou fora? Sim. Vamos escolher a casa aqui. Pegar um cigarrinho. Não tem nada. Vamos ver aqui, vasculhar armário. Brinco de prata. Vasculhar armário. Fechar armário. O que você está fazendo aí, cara? Não tem nada, é? Aliança de ouro. O que nós temos aqui? O meu velho pronto ganhado. Só fique quieto. Ok. Isso deve sobreviver as coisas. Aqui o sistema é bruto. Vamos aproveitar e vou dar uma vasculhada aqui. Devem ter mais coisas. Tapa na peruca. Tônico capilar. Para crescer o cabelinho. Não tem mais nada. Vamos ver se tem alguma coisa no armário. mais cigarro. Mais cigarro. Tem mais nada. Baú. Olha para armas. Isso é bom. Bolsa de moedas. Bolsa de moedas. 71 centos. Noçando disfarce. Isso é bom também. Já saio. Já saio. Já saio. Deixa eu ver aqui o outro quarto. Olha de cobra. Já vou sair. Já vou sair. Já vou sair. Tem mais nada eu acho. Tem algum livro aqui. Alguma coisa. Então bora lá pessoal. Saia da casa. Vamos devolver lá. Strauss. E para. Caixa de doações. Da. Do nosso acampamento aí. Bora acelera esse negócio aí. Vou fazer um cortinho rápido aqui pessoal. Vou chegar lá. Eu já. Já. Já volto. E aí. 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 Amarrar o cavalo Isso aqui pessoal é a caixa de doações Vai liberar o livro para começar a comprar as coisas para o acampamento Melhorias para o acampamento Registro Liberou o livro Cada um tem só porcentagem de dinheiro Dado Vou comprar Acomodação Um dos mais importantes de comprar aqui é a acomodação Aí a gente começa a fazer melhoria e assim que ela estiver pronta Já vai ficar Vou comprar um pouquinho de comida Reabastecer Não vou comprar Consegue liberar a viagem rápida As missões aí fica mais dinâmico o negócio Apesar que Se você pegar aí E com o cavalo Para todas as missões aí Também é bem interessante O ótimo gráfico que o jogo tem Bom, muito bom Meu prazer Bom, se é um prazer que você está depois Há um outro Esse cara de pesquisa Eu conheci em Valentim O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Como você disse É um prazer É mais desculpeiro Do que ele parece Eu tento ser Pessoal Não pegue nenhum Nonsense? Eu? Ele não tem dinheiro Ele o Ah, eu normalmente Eu sei Eu sei Eu sei Pegar aí mais Um dinheirinho Pô Nosso amigo aí Thomas Down Tá vendo pessoal? Apertar aqui ó Tá vendo aqui ó Lá em cima Lá perto do dinheiro O símbolo de vida Ficou amarelo Quer dizer que Que Tem remédio Comprei agora Interessante né? Bora lá Se que eu estiver chegando lá Eu Eu volto aí É meio longo Valeu Três dias depois Bom pessoal Voltamos aí Estamos chegando aqui Na Cobrar mais uma dívida aqui Vamos ver Vamos ver o que a gente Acha aqui Achei o cara Toma Se você quiser o dinheiro Você tem que esperar Vai Paga Paga Mas eu sou alto Fim Opa 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 Basta Opa 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 Pagoda Meu marido não está bem. Se pudermos ter mais... Como eu disse, nós não temos ideia de ninguém. Charity, dê-nos o dinheiro. É isso aí, estamos de volta ao acampamento. Vamos ver o que o Harry Strauss vai falar. Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Oh, 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 ba. Bora, bora, bora. Acelera aí, porra. Alguns centímetros depois... Ah, como você chegou? Não é tão bom. Ele está quase morto. Eu acho que, mais ou menos destituído, você é um fúrbio por lhe dar dinheiro. Então, as pessoas que estão desesperadas não parecem tão interessados em minhas proposições. Claro. Liso o homem, não? Liso o homem, não? Não, não. Não, não. Não, não. Se inscreva no canal aí, curta. Compartilha. É isso aí pessoal. Não consigo nem dormir aqui. Vem, tinha aparecido. Vamos acordar de manhã Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado Deixa aquele like Se inscreva Compartilha Fala para os amigos Para a irmã, para o vizinho, para o cachorro É isso aí Tamo junto Valeu